Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E eu vou apresentar pra vocês direto da loja da Go Roller o novo patins de 3 rodas da Rondar E aqui ó, é com esse cara que você fala quando chama a gente nesse Whatsapp Não se esqueçam, galera, tem pessoas aqui no canal que estão escrevendo nos comentários dos meus vídeos indicando outros sites pra comprar patins Galera, tem que ter um pouquinho de simancol né, Go Roller Skate Shop é a loja que patrocina o canal, é a loja que me patrocina, que me proporciona A loja que mais apoia o esporte no Brasil, formada 100% por patinadores E que me proporciona seguir patinando e fazendo mais e mais vídeos pra vocês Mas sem mais delongas, olha essa nova nave Muito bacana galera, veio pra revolucionar esse novo modelo da Rondar A Rondar já tinha como característica um patins, além de ser uma versatilidade imensa Um patins de 3 rodas num custo baixo, ele tinha como característica bastante conforto, uma bota bem aconchoada Esse conseguiu vir mais confortável ainda, com um designer único e exclusivo, numa cor que uma galera achou bem bacana, aprovou muito E com rodas ainda melhores, com maior durabilidade e melhor grip Então a gente super indica esse novo modelo aqui, sem dúvida galera Olha, galera, o patins é sensacional Hoje é o segundo dia que eu tô patinando com ele Ontem eu patinei bastante, postei vários stories no Instagram da GoHoller Se você não segue a gente no Instagram da GoHoller, tá aqui ó Arroba GoHoller, segue a gente no Instagram E aí ontem eu patinei com ele, fiz uns slides com ele, tava molhado o piso Tirei um rolê e a cada dia que passa, né, de ontem pra hoje, apesar de ser pouco Eu já percebi que a roda já é uma roda bem melhor, uma roda 85A E tá meio que não chove, não molha hoje também E eu quero continuar testando esse patins Já tá dando o horário, quinta-feira, vocês vão ver esse vídeo amanhã, sexta-feira às 10 da manhã Tá dando o horário e eu vou patinar um pouco com ele Curtir mais um pouco de Urban, tô de volta a Florianópolis Por isso que vocês não tiveram vídeos terça-feira, eu tava fora E é isso, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever Se você é novo e se inscreveu, já deixa seu like E você, se você já faz parte, né, da família, deixa seu like É nóis, Valinho, vou ver se eu consigo tirar um rolezinho Valeu, bom role, vamos aproveitar com essa máquina aí Precisou, galera? Chama a GoHoller É nóis, vamos, vamos que vamos E é isso, galera, depois desse mini desabafo aí Em meio do Alisson, porque, pô, a galera colocar nos comentários dos meus vídeos Link de outra loja é muito sacanagem Mas vamos falar do que interessa Falar do Evolution, tá ligado? Cara, o Alisson ali falou É um patins de linha de entrada, esse novo patins 3 rodas Então, ele é um patins que na sua média ali Originalmente ele tá custando 719 reais É muito pouco pra um patins tão style quanto esse E a forma desse patins do Evolution Ele me lembra muito o do Twister da Rollerblade Que dispensa comentários também É bem confortável Então, cara, esse patins A coisa assim que mais me chamou atenção Porque eu já tô acostumado com patins de 3 rodas É... já tá de boa Já não é uma novidade nem pro mercado Nem pra todo mundo É... o que mais me chamou atenção nele É o conforto do boot Cara, é muito confortável É o segundo dia que eu tô andando com ele E o boot é extremamente confortável Extremamente E eu comecei a praticar um pouco de slide com ele Até postei no Instagram, como eu falei pra vocês É... um vidinho Curtindo ali na rodela E tá vindo uma chuva E aí, o que que eu acho que eu vou fazer? Eu vou ficar por aqui mesmo Vou ficar curtindo um rolê Treinando uns slides E é isso A partir de agora Vocês vão ver Eu patinar um pouquinho com ele Treinar uns slides Uns power slides E por aí afora Ah! Tô contra o vento Ah! Tá demais! Tá demais o vento Olha como o mar tá mexido Olha, aqui é uma baía Nem tem onda Olha como tá Ó, tá se... Ah, agora a favor do vento Olha a favor do vento Cara Ele é demais o patins Olha Tudo bem que eu tô com o vento ao meu favor Olha o grip na curva O crossover Vamos passar e pince irregular Uh, água Uhul Você é louco Ó A favor do vento é sensacional Você é louco Galera Lembrando Que esse vídeo É mais Pra falar pra vocês Essa novidade Esse evolution Essa nova opção No mercado Eu vou fazer vídeos Mais pesado com ele Com os movimentos mais Ousados Demorou? Olha, cara Patins de três rodas É sensacional Olha Ó Isso é louco Dá vontade de ficar por aqui Testando ele Até dizer chega Até não dizer chega Agora sim, ó Contra o vento Muito ruim Lá no sul da ilha Tá uma chuva Daqui da Beira Mar de São José Dá pra ver o sul da ilha E o Cambirela Que é no continente Que é caminho do De Porto Alegre Muito da hora Muito Vamos fazer Um percurso A milhão Com ele Dali Até lá A frente Só pra vocês verem Veja agora De primeira Assim, ó Como que um patinho De três rodas Faz a diferença Na velocidade Olha O novo evolution Olha 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 o chão ruim é sensacional cara e trabalho bom né chega um patins novo cheguei de viagem fui fazer uma cirurgia nos dentes é chego de viagem zamba tem patins novo pra você testar a demorou tem que fazer vídeo a demorou eu sou muito agradecido com o trabalho aqui na gol roller em morar na grande florianópolis sou muito agradecido mesmo agora treinar um pouquinho de slide eu não tô podendo forçar muito que eu arranquei os dentes hoje fazem sete dias e tirei os pontos hoje o som slide é muito irado é irado no gás descendo descida mano deitei no bagulho que viagem quase morri cara até que o sol não tá tão ruim meu slide cara muita gente usa o sol esse slide assim em descida em frenagem de descida é legal vamos brincar mais um pouco ó moleque mano a roda 85 a tá fazendo muita diferença nos slides muita mesmo irado por vou tentar mais um sol gigantão mano os cara sozinho essa levantando a roda de trás assim ó tipo sou com essa roda de trás levantada eu não faço nem ideia vou tentar mais uma vez preciso praticar mais preciso praticar mais e estou testando essa máquina olha não tem nada irado patinhas tirada deixa eu pensar o sol ficou legal né vamos tentar um powerstop paralelo para fechar Quase morri E é isso galera Esse vídeo É mostrando O novo patins 3 rodas Que chegou agora no mercado nacional Não teve Assim meu Deus Que rolê louco do Zamba Foi mais A gente na loja Mostrando O patins pra vocês É Dando um pequeno Desabafo Pra essas pessoas que ficam Divulgando outras lojas Nos comentários É Dos meus vídeos Poxa A GoHoller patrocina esse canal A GoHoller me dá emprego Me patrocina como atleta É muita sacanagem E é isso Cara 719 719 719 reais Pra você ter um boot Com o conforto que ele tem O style que ele tem Um patinho de 3 rodas Pra você sair por aí Detonando no rolê Não tem opção igual Não tem cara Sensacional Precisou Igual no começo do vídeo Eu falei Chama a gente no whatsapp Vem bater um papo de patinador Para o patinador Seja lá qual for a sua modalidade Entre em contato com a gente Que a gente vai encontrar o patins Que é a sua cara E que principal Seja a sua cara E que caiba no seu orçamento Entendeu A gente encontra Olha O tanto de grana Que você tem pra investir E a modalidade que você quer fazer O ideal é você investir nesse Nesse com a roda tal Vai ficar perfeito Então Chama a gente no whatsapp Vem fazer parte Da família GoHoller Que só cresce Fechou E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Sem falta Sem falta Terça-feira Às 10 da manhã Fechou Tamo junto Tchau Tchau Tchau